Em São Paulo, uma história engraçada, tinha um cantor muito maravilhoso chamado Mauro Simoura. E o Mauro Simoura cantava aquelas canções de serenata e tal, tipo Cívio Caldas, mas tinha um bozeirão, da década de 60, mas cantor maravilhoso, escurinho assim, bozeirão. E ele tinha um rapaz que trabalhava com ele, que era apaixonado pelo trabalho dele, então ficou uma espécie de assessor dele. Quando saía um disco, naquele tempo tinha um negócio de caetituagem, caetituagem era você ir nas rádios pedir para tocar o seu disco, as gravadoras faziam isso, mandavam os artistas, eu cansei de pedir com um disquinho embaixo do braço e tal, caralho. Um dia no Rio de Janeiro eu encontro Nelson Gonçalves numa fila lá para pedir para tocar música, vê se pode. E esse Mauro Simoura, ele bebia muito e tal, era engraçado, e outro amigo dele que se apaixonado foi andar com ele direto. Quando ele gravava um disco, esse amigo dele era meio louco, além de louco, ainda bebia um pouco. Ele pegava o disco do Mauro Simoura, sozinho, ele sozinho, ia de noite naqueles programas que tinham de madrugada, de noite, na Rádio Nacional e tal. E falava para o cara assim, ó, chegava lá e o técnico estava tocando as músicas lá da programação. Ele chegava e falava, ó, eu quero falar com você, então o cara, ó, o cara, pera um minutinho, aí o cara botava a música para tocar e ia falar com ele. O que foi? O que foi? Saiu um disco agora do Mauro Simoura. Eu falei, você vai tocar ele. Ah, precisava pôr a programação. Ele tirou um revólio e falou, não, você vai tocar agora. Você vai tocar. Ficou famosa a história dele. Tem até um caso nordestino, do tempo de cangaceiro, já que nós estamos contando o caos, caos verídicos, antigo, claro, que no tempo de cangaceiro, das regiões lá, das bandas de lá. Pernambuco, para que Sergipe, para aquele lado lá, tem uma história de um cangaceiro que chegou numa cidade e ele tinha uma namorada, ele tinha uma radiozinha lá na cidadezinha e ele tinha uma namorada, ele estava fugindo da polícia, fugindo dos macacos da polícia que eles falavam. Estava fugindo. E todo mundo lá atrás dele. E daí ele chegou numa cidadezinha lá e ele estava apaixonado por uma caboquinha lá, e a caboquinha morava longe, não sei se era a mulher dele ou era a namorada, ele resolveu botar uma música para ela na rádio, mandou, foi lá e pediu o cara tocar a música para a rádio. Aí o cara tocava e ele ia dar um recado para ela. dar um recado no microfone, alô, frontal, ele está dizendo que está tudo bem aqui. Então, tinha essas coisas e tal. E tem uma outra história também de cangaço, que o senhor vai num correio e pede para o cara, ele não sabia escrever, o cangaceiro pediu para escrever uma carta para a mulher dele. Chegou lá com revólver assim e falou assim, escreve aí, para minha mulher uma carta. aí começou, eu vou falando, você vai escrevendo aí. Sim, senhor, sim, senhor. Pegou a caneta e, querida Josefina, querida Josefina, estou muito bem, estou aqui no sertão, estou em tal lugar. E foi falando, escreve aí. Aí escreveu, adocceu, querido, não sei o quê. Aí botou, capitão Ordovino, ensina aí, bota aí, capitão Ordovino. Aí olhou, aí dá aqui a carta, olhou e viu assim tudo, o homem escreveu tremendo. Acrescenta aí, desculpa a maletra. Está tudo garanchado. O Paulo, a gente está contando o carro da igreja para aliviar um pouco o nosso brincadeira. Sim, claro. E também o público gosta muito dessas histórias que a gente conta, não é?